E lá nas quebradas eu mando um ponte de ônibus de Goiab, né? Ele tá morrendo de ponte. Ei, caralho, velho. Será que eu não pego outro? É uma Goiab, né? Caralho, velho. Eu me mato, velho. Tem gente doida pra tudo, né? Ei, porra, velho. Caralho, velho. É Goiab, velho. Isso é um negócio todo, velho. Eu tô no Brasil, velho. Eu te mando um barco tá no Brasil, velho, 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 velho. Aí eu te vi lá no espaço, mano, velho, velho. Caralho, eu tô no Minha Goiab. Aí eu te vi a favor e eu te vi a Goiab aí e eu te vi a Goiab aí. Aí eu te vi a Goiab aí. Tá muito bem, velho. Que porra é, velho? Pecado, putãozão? É o que, mano? Seja o que for, tá estragando. Sei lá, de repente o cara fumou bastante, tem um problema na garganta, tem que botar um aparelho doido aí, ó. Tá falando igual o... Tá calaxia de propaganda esse garro. Porque aqui é minha voz conveniana. E a voz normal Weira. Não posso falar, eu mato. Me peguei, agora peguei, agora peguei, agora peguei. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora... Mó assacado. Não, 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 não.